Descobri que nada faz sentido No dia a dia o meu respirar é por ti É por ti Quando acordo vou falar contigo Olhar em frente e dizer a toda a gente o que eu vi O que eu vi Nada e nada do que eu possa dizer Vai explicar o que há no meu ser É assim, é assim Porque és tu e mais ninguém A minha luz Minha luz Porque és tu e mais ninguém Porque és só tu E mais ninguém Ai, a minha luz Minha luz A minha luz Minha luz Minha luz Passos complicados contam o que sou Caminhos fracos mostram que nada Tô por ti Por ti Peço perdão pelo mal que te fiz Pensar em mim Só pensar como fiz Não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Na verdade quero ser como és Seguir o rastro dos teus pés É assim É assim Porque és tu e mais ninguém A minha luz A minha luz Porque és tu e mais ninguém Somente tu E mais ninguém És a minha luz 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 Eu te amo, eu te amo